Senhor e boa noite, chegamos com alegria Agora pra saudar o Filho de Maria Nascido neste dia, Jesus Redentor O nosso grande amor, que veio nos salvar Salve o Natal de Jesus, o pequeno salvador Salve essa noite de luz, que veio em amor Salve o Natal de Jesus, o pequeno salvador Salve essa noite de luz, que veio em amor Senhor e boa noite, chegamos com alegria Agora pra saudar o Filho de Maria Nascido neste dia, Jesus Redentor O nosso grande amor, que veio nos salvar Salve o Natal de Jesus, o pequeno salvador Salve essa noite de luz, que veio em amor Salve o Natal de Jesus, o pequeno salvador Salve essa noite de luz, que veio em amor Salve o Natal de Jesus, o pequeno salvador Salve o Natal de Jesus, o pequeno salvador